Pode ir no beira-mar, se quiser, faça ali que quiser. No beira-mar, se quiser, vá. Diga a ele como é um galope, ele não conhece não, faça um galope. Diga um galope pra ele, qualquer um. No beira-mar, no beira-mar. Ele não tem nem no peito. É difícil fazer. Quantas linhas é o beira-mar? Dez? Cantando a galope na beira do mar, no final. O que ele sabe? Você sabe também. Ah, sim. Lá no inconsciente eu acho que eu sei. Consciente mesmo. A ideia de galope na beira-mar. Precisa ouvir um pouco. Vamos fazer junto aqui? Não, só presta um sal, um balado. Não vai lá, né? Tem que ser um sal inteiro. Só presta um sal, né? É. Porque é estrutura de décima, né? É. Tem que rimar ali, né? Não tô lembrando como é. Eu quero um sertão onde os beija-flores fazem zigue-zague com esbanjamento, as folhas galopam na crina do vento, nas tardes soprando por leves vapores. Onde um arco-íris mostra sete cores, matrizes celestes, beleza sem par. Cordão esticado da terra para o ar. Mostra um compromisso de Deus com a gente. Se acaba um ano novo, começa um enchente nos dias de galope na beira-mar. Conta a minha vez. Semana é o chuduz. Conta a minha vez. Conta a minha vez. Veja, veja. Muito bem. Isso é mais comprido que a bota de soldado. Não, por exemplo, é assim, ó. Uma tarde de inverno no sertão é um grande espetáforo para quem passa. Serre e vultos no tufo de fumaça, água forte rolando pelo chão. O estrondo da mata do trovão entre as nuvens do céu arrocheado, o raio caindo a samba o gado atolado por entre as lamas pretas e rola o vento fazendo piruetas nas espigas. Eu nasci ali no centro de Goiânia, ali me criei. Eu não tinha nada. Meu lápis, a terra foi livre, o lápis a inchada e o meu remédio era só beber cana. Pra rua eu vinha no fim de semana, ficava bebindo, não podia votar. E ficava um pouco pra me procurar, mas não me achava aqui na cidade. Que eu tava caído lá, impiedado, cantando galopo. A primeira vez que eu vejo que eu cantando galopo. Eu não consigo, não. Eu tenho que ser sincero, né? Eu não consigo, não entendi. Você é verdade demais. É, de provis é difícil. Não tem que entender a estrutura, eu não entendi, eu me perdi. Tem um que é de, acho que é Mauá C. Lauren tem dizendo, no Geraldo Amoncio, em Fortaleza. Ele diz assim, ele cantando pro Mauá C., ele diz, A nossa cantiga se torna tão linda, que eu peço pra um anjo, um anjo remete. Daqui para o céu tem uma internet, tem rima baixando, tem verso subindo. O povo escutando e o tempo se indo. Tem dois repentistas que chamam de pá. Eu preço a Jesus pra ele ajudar. Eu mando uma carta, recebo a resposta. Eu peço, Deus manda, eu canto, Deus gosta. Deus é de galopo. É bom. Passa um, você pegou aqui um relógio que eu tava até com medo. Não, mas eu não entendi aí, eu não sei. Eu fiz um, eu fiz um. Eu acho que isso aí... Eu quero fazer com vontade. Eu acho que eu fiz uns 15 anos, quando eu fui morar no Recife. Fui morar no Recife, foi a primeira vez que eu fui no Recife contigo na minha vida. Nunca tinha ido. Chegue lá, achei aquela coisa mais estranha do mundo, sabe? Aí gostei, assim, um negócio bem alternativo e tal. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu acho que isso foi em 2000. Cheguei em casa e eu disse... Essa noite eu passei no Recife antigo e lá encontrei figuras passadas que já habitaram terras atrasadas e hoje são fatos de história e artigo. Buda, Zoroastro e Jesus, um amigo daqueles que estão a se lamentar. Eu vi Maomé que estava a rezar, sentado no chão, olhando pra Meca, vingas, vingas e maias, até o Asteca nos dias de Galó, pra vira do Mar. Entendeu? É. Bora, Ana, mais um. Eu, quando bebia, perdi o que tinha. Fiquei pela rua mais de uma semana, só dava valor a um copo de cama. E um tira gosto, às vezes, de galinha. E dias que era um pouquinho de farinha, que outra comida eu não pude avistar. Ficava na rua e pegava a chorar dormindo na praça. Igual um mendigo. Isso é meio feio, mas cantar meu dica se for no Galó. Eita! Bom demais, bom demais. É que vir pra ouvir não é fácil. É não, não é não. É não, acho que tá... Quer dobrar tanto. Quer dobrar. É pesado. Tu sabe daquilo que chamou daquilo de Dimas, que nos bateu, cheguei desse posto desses. Eu muito admiro o poeta da praça, porque com os desses eu faço dois, três, um minuto, projeito de Galó que tá abrindo lá. Tu sabe desse? Tu sabe, né Bernardo? Já escutei, mas não sei de nada. Só de vocês que eu sei. A estrutura do Galó, que ela responde a morte também? Tem outro beira-mar bem fácil de fazer, né? Bem fácil. Qual beira-mar? Deixa eu ver como é que é. Quando eu pego improvisando, o tempo vai se passando, mas eu não tô reparando, porque eu não quero reparar. E você vai me acompanhar agora no impravesso pra não perder o juízo. Parece que é assim, né? E oito linhas. Oito, amor. Oito é o quadrão, é? Não, oito é o quadrão, mas tu tirar é outro. É outro, né? Mas esse é oito linhas também, né? É. É oito linhas. Tá vendo, Afonso? Tu tava dizendo três linhas ali. Tem umas trezentas, velho, com modalidade. Eu não sei fazer nenhuma, mas em todo assunto de cantoria, se eu acabar me perguntar, eu vou. Se eu começar, eu faço. Tchau. 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 Tchau.